Tem que rever os meus conceitos de lava-jato, que eu vou dizer o negócio a tubo. Cidadão, tudo bom, né? Só segue meus stories no Instagram, que eu falo disso aqui, isso aqui é o lava-jato. Vou dizer o negócio a tubo, viu, Paquinho? Só Deus nem a causa, mano. Agora o carro é bunda, agora lavar os homens, sabe? Agora fica com o step, fica com o... Ei! Ei! Vou dizer o negócio a tubo, eu já vi gente feia. Esse aqui fez curso, viu? Abre aqui. Abre aqui. Essa asinha é da onde, hein? Pai, meu Deus, você vai assustar o diabo, sai. Vinha pra aí. Agora o carro é... Fala meu povo, fala meu povo. Gente! Uma das maiores frentistas, mais bonita da minha cidade. O porto São Lucas voltou a trabalhar, não foi, Mirela? Foi. Voltou a trabalhar, graças a Deus, mas... Recado maravilhoso aí, Mirela. Qual é, Mirela? Que eu voltei a trabalhar, mas a cantina MC... Continua aberta, não está fechada, funcionar. Graças a Deus. Se quiser vir jantar, pode vir. Sossegado. E com a supervisão do Dona Mirela, que é a cantina aqui do lado, né? É. Aqui na frente, a supervisão do Dona Mirela, graças a Deus. Aqui na MC, então, ó. Continua funcionando. Voltou a licença maternidade pra trabalhar, mas a cantina funciona. Firme, feliz e forte, né, Dona Mirela? É isso aí. Graças a Deus. Então, beijo, ó. Cliente da cantina MC, pode vir que aquele jantar maravilhoso está garantido.